Em mais um trabalho de inteligência, a Polícia Rodoviária Federal de Porto Velho deu cumprimento a dois mandados de prisão após identificar dois homens conduzindo veículos na BR-364 em débito com o Poder Judiciário. A primeira ocorrência registrada pelo Grupo de Patrulhamento Tático foi executada no distrito de Nova Mutum, distante mais de 100 km da área urbana da capital. O motorista de um veículo de passeio possuía ordem de captura por condenação em crimes de trânsito, embriaguez ao volante. Já no período da tarde, em atividade realizada pelo Núcleo de Operações Especializadas na BR-319 em direção a Humaitá, no Amazonas, o motorista foi abordado e preso por terem em seu desfavor um mandado de prisão em virtude de roubo. Os condenados, após o registro da ocorrência, foram encaminhados ao presídio da capital, onde deverão dar início ao cumprimento da pena em regime fechado.